Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, aqui estou eu montando mais um estádio E agora nós vamos montar o estádio da Juventus Ah, esse daqui vem 24 peças Ele é bem menor do que o da Magistria United Que tinha acho que 130, se eu não me engano, 128, alguma coisa assim E eu demorei 3 horas pra montar Vamos ver quanto tempo eu demoro pra montar esse da Juve E deixe bastante like, bastante comentário Se vocês querem mais estádios Comentem qual estádio vocês acham que eu devo montar Porque aparentemente agora eu vou fazer coleção de estádios E é isso, bora montar o estádio da Juve Vamos ver se esse menorzinho vai ficar tão bonito quanto o grandão Que ficou lindo, 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 lindo E é isso, bora lá montar Eu vou deixar a câmera virada porque eu vou montar aqui Então vamos lá E é isso, bora lá montar aqui 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.